Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada eu peço que deixe o like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que aí a gente tá chegando aos 17 mil inscritos neste canal E mano, o quadro quanto ganha youtuber barra analisando o canal né Que é um quadro que a gente tá tentando retomar, que muitas pessoas pediram né A gente falou mano, vamos trazer de volta, só que trazer de um jeito diferente né Porque geralmente o pessoal só fala, ah mano ele ganha 5 mil e é isso mano Não, a gente tá tentando fazer uma análise, explicar como é que a gente chega nesse valor E explicar como é que funciona também a questão do dólar E enfim, tenta fazer uma coisa mais didática né Enfim, eu sei que vocês deixaram o like, se inscreveram no canal E galera, já comentem o youtuber que vocês querem que a gente traga aqui no canal Sei lá mano, Luba, Ted, comenta aqui que a gente vai trazer, beleza? Dado o recadinho, vocês já leram né A gente tá aqui, quanto ganha o Felipe Neto mano Muitas pessoas perguntaram isso, muitas pessoas comentaram isso E muitas pessoas pesquisam isso Lembrando que não é uma forma de expor ninguém Não é uma forma pra criticar ninguém Tipo, ah ele ganha milhões e não ajuda ninguém Não mano, o cara, a gente, mano eu sei O Felipe Neto já falou, ele ajuda muitas instituições Só que ele não fica mostrando E outra questão também que não tem nada a ver Não sei nem porque que eu tô falando isso É que a gente só vai analisar esse canal dele Ah, mas ele tem, joga na Twitch Ah, mas ele tem outro canal Ah, mas ele tem uma empresa Gente, é só o canal que eu vou analisar, beleza? Não vou analisar o Twitter do Felipe Neto também Se ele é patrocinado no Instagram Mano, é só o canal, só pra constar, beleza? Enfim, se tu é uma coruja, mano, comenta aqui embaixo Também quero saber disso Sem mais enrolação Estamos aqui num site que todo mundo usa É o Social Blade Lembrando, gente, um recadinho aqui no início, né? É que os únicos que sabem quanto o Felipe Neto ganha É a equipe dele Ele, pra quem ele mostra também quanto ele ganha E o YouTube, tá, gente? O resto é tudo uma estimativa Não vou falar, não tem como chegar exatamente ao valor Sem ser o próprio Felipe Neto chegar e falar Olha aqui, isso aqui quanto eu ganho Beleza? Só pra constar isso Enfim, a gente tá aqui, ó Atualmente o Felipe Neto tem mais de 2.421 vídeos Ele tem 41 milhões e meio de inscritos Mais de 12 bilhões de visualizações O canal é entretenimento, né? Ele se inscreveu em 16 de maio de 2006 Caraca, mano O ranking A, ele é o terceiro do Brasil É com Zilla, Whindersson e Felipe Neto A gente já sabe, né? E o ranking de entretenimento é o décimo Vamos lá Nos últimos 30 dias Ele teve mais de 100 mil inscritos Vamos lá Ele teve mais de 237 milhões de visualizações Eu tô marcandinho aqui E, enfim Os ganhos estimados mensais dele Lembrando, galera Nunca vai ser o mínimo Que é 59 mil E nunca vai ser o máximo Que é 948 mil dólares, né? É em dólares isso aqui É sempre um meio termo pra mais, tá? Então eu chutaria que ele tá ganhando ali, ó Vamos lá, vamos lá Uns 3... Vamos falar 400 mil dólares Que 400 é praticamente a metade, né? 400 mil dólares Cara 400 mil doletas com dólar hoje Dólar hoje tá 5 reais e 54 Pra vocês entenderem, gente Todo dia a cotação do dólar muda Ontem o dólar, por exemplo, estava 5,88 Beirando os 6 reais Um dólar equivale 5,58 Então 400 mil dólares Equivale a... Tá, 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 tá Olha, é tanto zero aqui que eu já nem sei mais, ó Equivale a 2 milhões e 200 mil reais Pra vocês terem uma noção, mano 2 milhões e 200 mil reais por mês Galera, lembrando, é uma estimativa, tá? Não tô afirmando Eu creio que ele ganha isso, beleza? Eu creio que ele ganha isso Mas, obviamente, pra vocês entenderem Varia muito o dia que ele vai receber Porque o dólar pode estar mais alto Pode estar menos... Dependendo do banco Pra converter para real Ele perde com a taxa de câmbio Taxa de transferência Tem uma série de taxas que é cobrado Ele paga, com certeza, imposto de renda Sobre esse valor Então já vai de 2 milhões Digamos que ele vai ganhar Sei lá, mano 1 milhão e 500... 1 milhão e meio Ele perde nessa brincadeira Quase 1 mil... Sei lá Quase 500, 600 mil reais Só em câmbio Em transferência Óbvio, gente Eu tô chutando, né, mano? Tô falando Porque eu perco bastante dinheiro, né, mano? Com a conversão do dólar aí Enfim Dito isso, mano Vamos analisar o resto do canal dele, né? Vamos lá pros números E, galera Na moral Se tu tá gostando Já comenta aqui, mano Deixa um comentário legal Se tu segue o Felipe Neto Eu sei que é dinheiro bagarai, né? O Felipe Faz aí, mano Os youtubers que falam quanto tu ganha Faz um vídeo aí Me marca E, galera Comenta um outro youtuber Pra gente trazer aqui E like, mano Dá like nesse vídeo aí Comenta, youtuber E é nóis Vamos voltar Voltando aqui pra analisar, né? Diariamente ele tem mais de 3 mil inscritos E mais de 7 milhões de visualizações Por mês Ele tem mais de 23 mil inscritos E mais de 55 milhões de visualizações Caraca, mano Eu demorei 2 anos Pra... Quase 2 anos Pra chegar a 1 milhão de visualizações O cara faz 55 milhões por semana Tá ligado? E nos últimos 30 dias Ele teve mais de 100 mil inscritos E mais de 237 milhões de visualizações Cara, é visualização que não acaba mais Gente, os números deles são estratosfélicos, beleza? Enfim Dito isso A gente... Aqui que a gente gosta, gente Aqui que a gente gosta Isso aqui eu chamo de gráfico da vida Por que a Rafa é o gráfico da vida? Mano, porque é impossível Um gráfico tá só em alto aqui Se tá só em alto Ou tem coisa errada Tem coisa errada Um gráfico corretamente Tem que ter altos e baixos, mano E aqui, ó As visualizações estavam indo bem Bem, bem, bem E aqui em setembro de 2009 Ele teve menos 6 milhões e meio de visualizações Isso ocorre quando um youtuber decide apagar vídeos Apagar vídeos Da... Tira as visualizações, ó A mesma coisa Ele tirou... Apagou vários vídeos Em junho de 2020 Menos 45 milhões de visualizações E assim vai, mano 800 mil inscritos 500 Enfim A vida é feita de altos e baixos, gente Como ele... Provavelmente foi algum vídeo que ele falou Não, eu vou tirar esse vídeo do meu canal Algum vídeo que ele achou inapropriado Então ele foi lá A equipe dele foi lá Viu Deletou os vídeos Isso ocorre muito no YouTube, mano Ocorre muito no YouTube Com youtubers grandes Eles privam o vídeo E depois eles analisam E deletam Então, só pra constar E pra finalizar, gente Quanto ele ganha por ano Lembrando que é uma estimativa também Nunca é o mínimo E nunca é o máximo E óbvio que a gente vai fazer com o dólar Na data de hoje O dólar pode cair Pode... Não, não é nem cair, gente É como é anualmente Todo mês o dólar muda, né Todo dia o modo do dólar muda Então a gente vai fazer uma estimativa com o dólar Só na data de hoje Que tá 5 E... Tá quanto? 5,54, beleza? Já vamos apagar aqui Vamos lá Lembrando que não é o mínimo E nem o máximo Então varia entre 711 mil dólares A 11 milhões de dólares 711 mil dólares A 11 milhões de dólares Caraca, mano Eu chutaria fácil que ele ganha... Vai ser difícil 4 milhões de dólares Não, vamos botar mais 5 milhões de dólares 5 milhões e meio de dólares Por ano Então bora lá 5 milhões 1, 2, 3 1, 2, 3 Cara, dá 27... Nossa É um número tão absurdo, mano 27 milhões de reais por ano Só com o YouTube Lembrando, gente Tem taxa de câmbio Taxa de transferência Paga imposto de renda E não sei o que Paga um monte de taxa, né Enfim, mano Essa foi uma análise do canalzinho do Felipe aqui A estimativa de quanto ele ganha Espero que vocês tenham gostado, mano Se querem um outro YouTuber aí Comenta aqui embaixo que a gente vai trazer, beleza? Então era isso Deixa muito like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui